Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui mano, tô trazendo esse vídeo aí que mano, foi pedido fora do normal, no Face, a galera perguntando no YouTube, no Twitter, cadê o vídeo do seu Upstroyter? Tô trazendo aí mano, o vídeo de Up pra Marechal, opa mano, eu me enrolando aqui, pra Coronel mano. Eu tô trazendo porque o último Up que eu trouxe foi o pano pra Major, tá ligado? Eu pensei que não ia ter um feedback legal, a galera não ia assistir, mas a galera gostou até demais, tá ligado? E até que gostou tanto que ficou já cobrando o próximo Up. Por isso que eu tô trazendo aí o de Coronel. Foi numa prisãozinha cara, vocês podem ver, é uma prisão de 150 kills. Eu tô jogando de AWM normal, a galera que me acompanha aí sabe que eu ainda tô lutando pra reaprender a jogar com essa AWM, porque quando eu passei meses jogando com a AWM VIP, aquela arma me viciou literalmente. Quando eu peguei a AWM normal, eu desaprendi a jogar, desaprendi a dar QS com ela. Eu tô voltando aí aos pouquinhos e beleza. Rapaziada, eu sei que muita gente vai perguntar aí se eu faço free kill, se eu faço free bomb. Você que sabe se quer acreditar ou não, mano, mas eu nunca fiz free bomb, nunca fiz free kill. Eu já expliquei no outro Up que eu fiz, no outro vídeo de Up que foi pra Major, que eu fiz um free kill na minha vida sem saber que era free kill. Que os caras, foi logo no começo do CF que os caras falaram, ei, fica ali parado, mano, o cara vai ficar te matando e tal. E, mano, eu não sabia, eu fiquei lá feito um retardado, tá ligado? Fiquei parado, o cara me matou e tal. Mas eu não sabia que era ficar, mas, mano, sempre vai ter aquela galera que não acredita, né, vai dizer que eu faço free bomb e tal. Mas, mano, se você quiser acreditar, é uma opção sua, beleza? Rapaziada, eu não tenho muita coisa pra falar nesse vídeo, é mais falar sobre o Up aí. E outra coisa que eu queria falar, vocês já podendo notar aí no começo, tem um intro novo. Se você for no canal, você vai ver um background novo. Se você deixar até o final desse vídeo, você vai ver também a parada onde eu coloco os dois últimos vídeos. Eu fiz um design, um wallpaper melhor, um bagulho melhor. Que, mano, eu ultimamente aí, eu tenho esse carnaval aí. E eu tava em casa, mano, eu falei, e eu tava enjoado no CF. Eu falei, ah, mano, eu vou fazer alguma coisa aqui, vou catar alguma coisa pra eu fazer. Peguei, mano, comecei a olhar tutorial lá de Photoshop, Cinema 4D, que é os programas que eu uso pra fazer a parte gráfica do meu canal. Eu peguei e comecei a olhar o estuto lá, mano, e comecei a fazer os bagulhos. Eu tomara que tenha ficado legal aí. A introdução, eu sei que vai ter galera que não vai gostar, porque não é aquela introdução com música eletrônica que todo canal tem, tá ligado? Tipo, eu tava meio que enjoando já, mano, da minha. Porque, mano, todo canal que você vai, tem uma música com... Tem uma intro com música eletrônica. Não é criticando, mano, tô só falando. Então, eu botei mais um, fiz um negócio mais diferente aí, tentei fazer um negócio mais profissional, mesmo eu sabendo que não ficou. Foi o que eu consegui fazer aí. Eu vou pedir a vocês pra... Deixa aí a opinião de vocês aí, o que vocês acharam. Se vocês quiserem dar uma olhada no canal como ficou. Quando acabar esse vídeo, dá uma olhada no canal, o banner do canal como ficou. No final desse vídeo também vai ter o bagulho que eu boto os vídeos passados, eu já mudei também. E, cara, a galera sempre me pergunta e pede, tá ligado? Destroyt, faz um pra mim, mano. Cara, não dá tempo, véi. Tipo, é como eu disse a vocês, eu tive uma hora, uma horinha de tempo... Uma horinha não, um dia de tempo aí eu peguei... Mano, eu prometo a você que foi três horas só de tutorial, mano. Eu olhando só tutorial pra ver se sai alguma coisa decente, tá ligado? Então, é um negócio que não é daqui pra ali que você aprende e também não é daqui pra ali que você vai conseguir fazer, tá ligado? Você demora, você tem que ver, você tem que aprender os bagulhos. E, mano, é complicado, véi. Só pra vocês terem uma noção, vocês vão achar que é mentira, mas minha intro, essa intro que eu fiz aí, nova, eu fiz ela toda no cinema 4D. Pra quem não sabe o que é o cinema 4D, é um... é um... eu ia falar um cinema, mano. É um programa, tipo, muito pesado, tá ligado? E pra sair esses nove segundos de intro, meu PC ficou renderizando onze horas, cara. Sem brincadeira. Pra sair onze segundos de intro é dez, meu PC ficou renderizando onze horas, cara. Foi por aí, sem brincadeira. Eu fiquei um dia inativo com o meu PC, praticamente. Mas, rapaziada, é só isso aí, os avisos. Sim, mano, só outro aviso aqui é que hoje, infelizmente, não vai ter live porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tô com os bagulho aí da escola. Talvez eu vá viajar aí nessa feria de carnaval. Então, eu não vou fazer live a mesma. Me desculpa. No caso, seria hoje, né? Minhas lives estavam sendo combinadas pra eu fazer no sábado. Mas, cara, na última semana eu fiz live no domingo e deu um bocado de gente. E, mano, eu não vou fazer essa semana, nem hoje, nem amanhã. Então, me desculpe. Próxima semana aí, talvez eu faça no sábado ou no domingo. Isso aí eu vou avisar nos vídeos, beleza? Rapaziada, o vídeo tá chegando ao final aí, mano. Vocês podem ver aí o up. A galera tanto que pediu, né? Foi suado, mano. Foi suado. Eu acho a patente mais bonita do CF. Demorou um tempinho, mas até que chegou, né? E, mano, aí é a hora, mano. A hora que o cara vai ver lá a guiazinha. Cara, chega a dar uma instigação, tá ligado? Mas foi isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha maroto. Vai me ajudar em muito. Se você gostou mais ainda, adiciona esses vídeos aos seus favoritos. Meu Facebook, meu Twitter tá na descrição se você quiser compartilhar esse vídeo. Vai me ajudar muito. Joga pro teu amigo, beleza? Você é novo, se inscreve. E é isso aí, rapaziada. Falou, fui e até mais.